Ah, até que enfim, um sininho sem dúvida, agradeço por isso, mas acredito ter encontrado a origem dessa tudo começou quando baixamos, tenho certeza, essa coisa maldita estava bom, não sou feiticeiro, mas tudo com certeza, não pretendo ficar aqui com piratas e um montão de indefinhados em toda parte, quebre essa tabuleta em fredo, talvez todos aqui nos perdemos. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.